Isto é uma produção de Amíbia! O desenhado de hoje já merecia um vídeo há algum tempo, mas não assim há tanto tempo, até porque há um ano e meio ele nem sequer era treinador. Exatamente, hoje vamos falar de Ruben Filipe Marques Amorim, o atual treinador do Sporting, é claramente o homem do momento em Portugal. Nasceu a 27 de janeiro de 1985 e com apenas 36 anos tem impressionado o mundo do futebol. Mas antes vamos começar a falar do percurso de Amorim como jogador, até porque, apesar de já ter um percurso de treinador invejável, não deixa de ser uma carreira ainda muito incipiente como quase todos os jogadores que a costuma convocar. O time neiro do Sporting fez a sua formação no rival do Benfica e no Sporting de Braga, mas foi no Belenenses que começou a dar nas vistas e ao fim de 5 anos a enfardar pastéis de Belém, voltou ao Ninho. Perceberam? Porque o símbolo do Benfica é uma águia e as águias põem ovos onde? Exatamente, em chinelos. Depois no Benfica é emprestado ao Braga, volta para o Benfica, onde ganha todas as competições nacionais e por fim acaba a carreira, depois de um empréstimo de um ano a uma equipa do Qatar. Agora que já falámos da sua carreira como jogador, vamos então falar da sua carreira como treinador. Fez 12 jogos com o Braga e depois foi para o Sporting. Enfim, espero que tenham gostado do vídeo, partilham, subscrevam o canal, tchau! Pegadinha. Estávamos a gozar, apesar de curta a carreira do Mr. Rubens já está recheada de feitos, é um caso claro em que o tamanho não importa. Começou no Casa Pia, mas em janeiro de 2019 a equipa levou uma punição de 6 pontos porque Amorim não tinha curso de treinador. Mesmo assim deu instruções no decorrer de um jogo e pelos vistos isso é proibido. Demitiu-se depois desse incidente, mas em setembro desse mesmo ano assina pela equipa B do Braga. A melhor coisa que lhe aconteceu foi Sá Pinto ter sido despedido da equipa principal, depois disso assumiu o papel de técnico principal da primeira equipa. No Braga fez poucos jogos, mas chegaram para ganhar uma taça da liga, vencer os 3 grandes e espetar 7 no Belençado. Esses feitos não passaram despercebidos, principalmente aos Leões, que decidiram pagar a sua cláusula de rescisão de 10 milhões de biscas, fazendo deste o treinador mais caro em Portugal e o terceiro a nível mundial, mas sem dúvida, o treinador sem curso mais caro do mundo. No Sporting tem mostrado uma faceta de verdadeiro líder com uma personalidade muito forte e com um carisma único que fazem dele uma pessoa impossível de não gostar. Para além disso, ainda tem demonstrado uma leitura de jogo, uma competência e um profissionalismo impressionantes. A prova disso é já ter ganho uma taça da liga com a equipa de Alvalade e ter feito uma primeira volta do campeonato sem qualquer derrota, fazendo dela a melhor primeira volta de sempre da história do Sporting. Até pode não ganhar o campeonato, mas já está de parabéns pelo seu trabalho que tem feito nos verdes e brancos, tendo juntado um grupo de jovens altamente competitivo e que dão tudo pelo coletivo e conseguindo provar jogo a jogo que afinal foi bastante barato. Aliás, não houve um benfiquista a fazer tanto pelo Sporting desde o tempo do Vale Azevedo. Se é verdade que durante a carreira do jogador, Ruben teve muito azar com as lesões, hoje em dia parece que o karma quer equilibrar as contas com ele. Não estou a dizer que ele é a pessoa mais surtuda do mundo, apenas digo que um trevo de quatro folhas ia ficar radiante se apanhasse um Ruben Amorim. Por hoje é tudo, não se esqueçam de deixar os vossos comentários sobre este treinador prodígio. Pedimos-vos também que se subscrevam o canal, nós estamos cá todas as semanas com conteúdo e por isso mesmo merecemos o vosso apoio. Até já! Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma